Fala pessoal, Teacher Rafa aqui, e pra quem não tá sabendo, a partir de agora as matrículas do Do Zero Fluency estão abertas. E hoje eu vim aqui pra explicar pra vocês o que afinal é o Do Zero Fluency. Resumidamente, o Do Zero Fluency é um curso que tem a duração de 12 meses e que foca nas quatro principais habilidades que você tem que ter pra se tornar fluente em inglês, que é a fala, escuta, escrita e leitura. Lembrando que um dos diferenciais aqui do curso Do Zero Fluency é que você também vai poder treinar o seu speaking, sendo que ao final de cada unidade um professor entrará em contato com você pra fazer um assessment, ou seja, pra testar as suas habilidades de speaking. O nosso curso tem como objetivo trazer pro online a metodologia comunicativa. A metodologia é essa que é utilizada em todas as colleges aqui na Irlanda. Lembrando que a Irlanda é um dos destinos mais procurados por muitas pessoas, inclusive brasileiros, pra dar aquela aperfeiçoada no inglês ou começar do zero. Em parceria com a Seda College, escola localizada aqui em Dublin, por onde já passaram mais de 20 mil alunos, e que foi eleita por três anos consecutivos uma das melhores escolas da Irlanda, desenvolvemos um curso completo para os que são apaixonados pela língua inglesa, ou que têm vontade e necessidade de aprender um novo idioma, mas não possuem condições financeiras de fazer o intercâmbio, ou não se sentiam confiantes o bastante em investir em uma escola tradicional no Brasil. Porém, pra garantir o acompanhamento e aprendizado de todas as pessoas que se inscreverem no curso, disponibilizaremos apenas 100 vagas. A gente sabe que a maioria das pessoas que seguem a gente nas redes sociais, participam dos fóruns e da live, querem ter acesso ao nosso curso. E no decorrer dessa semana recebemos um número incrível de alunos interessados, ou que já fizeram a sua pré-inscrição no nosso site. A minha dica é, matricule-se já e garanta a sua vaga. As vagas podem acabar a qualquer momento, e não sabemos quando abriremos mais vagas. Todas as informações necessárias sobre o curso, metodologia e preços, entre outras coisas, estão no decorrer dessa página. Mas se mesmo assim restar alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente no e-mail suporte.arroba.zeroafluencia.com que a gente resolve ela por você. Então, pessoal, é isso aí. Te vejo na sala de aula a partir do dia 22 de abril. See you next time!